Gente, chegou a minha revistinha, as revistinhas que me faltavam, alguns são repetidos, eu acho que sim, não sei, que é a dos devotos, jovens de Maria, apareciam, esse aqui é todos no mês de março, que me faltava. E esse aqui eu acho que é repetido da parecida, e esse aqui eu não sei o que é não, deve ser uma revista, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, beijos.